Olá, seja muito bem-vindo ao Soluções Criativas. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história da Terra Verde, um empreendimento que aposta na sustentabilidade para crescer. Quem acompanha essa história com a gente é o Ronan Mairesi, especialista em vendas, gestão de pessoas e relacionamento com o cliente. A Terra Verde investe em embalagens biodegradáveis e o principal produto é o copo verde, que o biólogo Guilherme Henrique criou ao lado da esposa Paloma de Lis. Vamos conhecer! Meu nome é Guilherme, eu tenho 30 anos, sou biólogo de formação e atualmente sou empresário. Desde o começo eu sempre, a matéria no colégio sempre me atraiu bastante, né? Eu tinha o sonho de ir para a área de genética e acabei trabalhando uma boa parte da minha formação aí desde a faculdade até os primeiros anos dentro da genética, mas a vida me levou para o caminho do desenvolvimento sustentável, né? Então, eu fiz uma especialização, MBA em desenvolvimento sustentável, fiz um mestrado em sustentabilidade e com isso a gente acabou chegando aí hoje no desenvolvimento de embalagens sustentáveis. Eu e minha esposa Paloma, nós trabalhávamos em uma empresa de biotecnologia, né? Aqui na região de Campinas e nós fomos desligados no começo da pandemia. Nós saímos de lá, ela foi para uma outra área, para a área de nutrição, eu fui para a minha área mesmo de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, trabalhei com gestão de resíduos, mas durou só três meses, né? E mesmo durante a pandemia a gente enxergou essa possibilidade de estartar um negócio aí voltado para o desenvolvimento sustentável e nós recebemos um convite desse parceiro comercial nosso. Nós fomos até a fábrica deles, na época eles não estavam nem começando e saímos de lá com uma caixinha de copos, né? E aí a gente já encontrou esse mercado. Eu falei, pô, e se a gente conseguir começar a vender isso em pequena quantidade, né? Primeira pergunta que eu fiz, qual que é a quantidade mínima de vocês? Ah, o nosso faturamento mínimo é dois, três mil reais. Eu falei, cara, mas e se eu tiver um empreendimento que usa cem copinhos por mês? Como que eu vou conseguir comprar isso? Aonde eu vou conseguir comprar isso, né? E aí entrou o Pedro, né? O Pedro, na época de faculdade, nós dividimos uma moradia e desde lá a gente tem algumas ideias, nós chegamos a desenvolver uma época com uma máquina que reciclava a cápsula de café. Então a gente sempre teve essa ideia. Ele é engenheiro de formação e ele desenvolveu todo o processo de personalização. Então ele criou uma máquina, adaptou o processo e hoje a gente consegue não só vender o copo em branco, mas a gente consegue atender o mercado que até há pouco tempo atrás, nós somos os únicos ainda no Brasil que conseguem fazer isso em um volume razoável de atender essas pequenas quantidades. Clínicas que usam aí cem copos por mês. Então um cliente, um parceiro desse não vai comprar 10 mil unidades, né? Vai durar dois, três anos. Então ele vem com a gente, compra cem, a gente compra do nosso parceiro, fecha a cadeia, fica todo mundo feliz. Hoje as nossas vendas, elas são totalmente digitais, faz parte do conceito de sustentabilidade que a gente aplicou, de atuar em espaços pequenos, uma pegada de carbono menor, sem muitos equipamentos, sem grandes maquinários. Nossas vendas, elas são totalmente digitais, então nós atuamos hoje nos principais marketplaces do país e nós temos também um setor comercial, que é responsável pelas vendas por Instagram, por Facebook, o pessoal que entra direto em contato conosco pelo nosso site, WhatsApp, às vezes um cliente que quer comprar um pouco a mais daquilo que a gente está habituado a vender, que é até 500 copos, mas ainda não caiu no volume da fábrica, que é a partir de 10 mil. Então, esse pessoal, nós temos um setor de atendimento, todos os nossos parceiros são captados digitalmente e passando por aí, eles fazem todo esse processo. A nossa impressão, ela não é aquela impressão full print, nós temos algumas limitações devido a esse processo de pequenas quantidades, mas nós conseguimos fazer uma personalização colorida, algo bem vivo, uma coisa bem chamativa que consegue valorizar bastante a marca. Feito o pedido, tanto no e-commerce, quanto de maneira direta com nossos representantes, eles enviam a arte para nós, o que eles desejam estampar ali no copo deles. Nós fazemos o processo de impressão, preparo e personalização. Feito isso, alguns marketplaces coletam os pedidos por aqui diariamente, alguns outros nós levamos em alguns pontos de coleta, depende muito do volume do marketplace. e feito isso, o pedido é despachado, em média, no máximo, 30 dias, a pessoa está recebendo os copinhos personalizados na residência ou no local de trabalho. Produtivamente, todos os nossos produtos são biodegradáveis em papel, nós não trabalhamos com plástico biodegradável. O plástico biodegradável tem toda aquela pegada de ser biodegradável, mas ele depende totalmente de um ambiente, um aterro controlado, um desenvolvimento microbiano, para conseguir efetivamente se biodegradar no ambiente, não é simplesmente jogar na rua. O nosso copo, ele pode ser até, inclusive, compostado. Então, eu preciso colocar esse copo dentro de uma composteira, dentro de três meses, ele já vai ter virado ali adubo, a gente comenta. Então, hoje, o nosso processo, todos os nossos materiais, eles passam por esse teste de biodegradabilidade, todos são, nós só compramos de fornecedores certificados FSC, então, são madeiras de reflorestamento, e nós temos todas essas garantias certificadas aqui dentro da empresa. Esses copos, eles passam por um processo térmico, então, é um processo que vai purificar esse material antes dele chegar até vocês. Então, toda a personalização, ela, apesar do processo manual que você tem, ela passa por um processo térmico, quando o cliente exige, nós fazemos um segundo teste, eles já chegam aqui com um teste microbiano, nós fazemos um segundo teste de E. coli, se necessário, para garantir que esse material, ele vai chegar de maneira pura, de maneira, que o cliente possa utilizar no estabelecimento dele. Sustentabilidade foi o caminho que eu descobri dentro da minha formação, foi o caminho que me guiou, eu trabalhei muito com preservação de florestas urbanas, e a gente acredita muito na formação da sustentabilidade, como agente formador do desenvolvimento sustentável, a gente tenta evitar um pouco aquela questão da sustentabilidade fraca. Então, o que seria a sustentabilidade fraca? Eu implantar uma coleta seletiva aqui dentro, separar o que é plástico, separar, colocar tudo dentro do mesmo sanito, e entregar para os coletores de lixo, não fazer a separação, não enviar para nenhuma cooperativa. A gente partiu desse ponto, e a gente percebeu que dentro desse mercado, hoje, para você ter uma ideia, o Brasil consome uma média de um bilhão de copos plásticos por dia, que é um número muito grande, muito grande mesmo. O Brasil não tem capacidade de substituição disso, e as empresas que estão surgindo, elas estão aí se multiplicando nesse ramo de copos de papel, porque vem leis batendo em cima de fiscalizações, São Paulo, por exemplo, a capital, já tem uma lei que está em vigor, mas não está sendo fiscalizada, que proíbe todo e qualquer copo plástico, todo e qualquer recipiente plástico, assim como foi com os canudos. E a nossa ideia é levar a sustentabilidade para todos. Então, eu tenho qualquer tipo de escritório, qualquer tipo de consultório, qualquer que for o tamanho do meu estabelecimento, ou até na minha casa, nós fazemos muito copo para festa, festa infantil, casamento. Eu consegui levar esse produto, consegui levar um pouquinho dessa sustentabilidade para dentro do meu evento, para dentro do meu escritório, sem ter aquela barreira que as fabricantes exigem. Não que as fabricantes estejam erradas, elas têm toda uma questão de setup de máquina, um custo muito elevado, o que inviabiliza, por exemplo, eles produzirem 100 unidades. O nosso processo é focado nisso, é focado a levar a sustentabilidade através de pequenas ações para todos. O nosso serviço oferecido, ele é pautado principalmente, ele começa com o bom atendimento. Então, hoje nós temos uma equipe de atendimento em cada marketplace, em cada canal de atendimento, seja o WhatsApp, Instagram, para que a pessoa chegue até você, seja atendida de maneira rápida, seja atendida de maneira eficiente, eficaz, consiga ali tirar todas as dúvidas. Nós fazemos, às vezes, dependendo da situação, alguns ajustes na arte da pessoa, às vezes a pessoa tem uma arte, mas não é aquilo, quer mudar uma cor. Nós conseguimos fazer todo esse processo, não tem a necessidade dela contratar um designer, fazer toda essa mudança, a gente consegue fazer pequenas alterações, tudo isso para facilitar mesmo e para que a pessoa tenha uma facilidade na hora de estar adquirindo esse produto sustentável. Partindo disso, ela vai ter todo o suporte pós-venda, todo o acompanhamento. Nós trabalhamos hoje com copos e potes, então, pode ser, é raro, mas pode ser que aconteça, de um ou dois copos vazarem, a pessoa, o nosso parceiro, ele tem todo o nosso suporte, tem uma equipe técnica, tem uma equipe de qualidade que atende ela, vai sanar esse problema, vai levar esse problema ao fabricante, vai entender o que aconteceu, se foi temperatura, se foi o uso incorreto, fazer a substituição. Então, nós temos hoje aí um setor que a gente considera de excelência no pós-atendimento, um suporte pós-venda dentro de todo o processo, seja no marketplace ou seja na venda direta. A Copos Verdes, ela faz parte da Terra Verde Biodegradáveis. Nós temos uma licença de comercialização, não de produção, mas temos de comercialização de cosméticos naturais. Nós temos uma linha lançada e aprovada pela Anvisa, de cosméticos naturais, porém ela está em stand-by. A gente teve um crescimento muito acelerado em cima das embalagens, dos copos e dos potes. E hoje a gente mantém a linha de cosméticos naturais. Nós temos essa licença, mas está em stand-by. Não está esquecida, mas a gente pretende aí no futuro retornar ela como uma marca da Terra Verde Biodegradáveis. Atualmente, todo o processo de compra e venda e distribuição de cosméticos, ele está parado. Ele está mesmo em stand-by. Nós vendíamos ele também de maneira digital, tanto em todas as nossas plataformas quanto no nosso site. E ele funcionava da mesma maneira que a gente distribui hoje as nossas embalagens. Então, a pessoa comprava, como não tem a personalização, era muito mais fácil, né? Ela não tinha que... Só escolhia mesmo qual que é o modelo. Ah, eu quero para cabelos cacheados. Um exemplo que eu estou dando nos shampoos e condicionadores. Eu quero um condicionador de blueberry. Como eram todos os cosméticos naturais, biodegradáveis também, a pessoa tinha a opção de escolher entre qual fruta ela ia querer. Tivemos alguns projetos, algumas demandas de desenvolvimentos especiais que barraram exatamente por conta dessa alta demanda das embalagens. Nós enxergamos um futuro promissor. Nós tivemos um crescimento muito bom, muito acelerado, às vezes até acelerado demais nesses três primeiros anos. Um crescimento um tanto quanto inesperado. Nós não esperávamos ter o crescimento que nós tivemos. Mas nós enxergamos um futuro muito promissor. Não somente pela obrigação das pessoas, mas pela mudança de mentalidade mesmo. A gente percebe que, apesar de ser pouco, as pessoas estão mudando um pouco a mentalidade. Quando você apresenta o número, a pessoa se assusta, a pessoa acaba optando de fazer um investimento um pouco maior ali para ter um biodegradável. Ela entende um pouco o quão importante isso é para o futuro dela, das próximas gerações. E um futuro de expansão. Expansão em novas linhas. Nós estamos aperfeiçoando ainda mais a nossa linha, contando com materiais cada vez melhores, cada vez mais resistentes. desenvolvendo as tampas biodegradáveis, desenvolvendo mais modelos de copos. Então, a nossa ideia é ter um modelo a cada 50 ml para atender exatamente aquilo que o parceiro precisa. Eu preciso exatamente de 350. Eu tenho aqui, eu preciso de 450. Eu vou ter aqui também personalizável, baixo custo, sem quantidade mínima. E também desenvolver as outras vertentes. Retomar os cosméticos naturais, que é um mercado fantástico para se trabalhar. Tem pouquíssimas empresas que trabalham com isso no Brasil. voltar a fazer essa distribuição, desenvolver novos cosméticos e estar desenvolvendo aí mais embalagens. A nossa ideia é ter uma empresa, um grupo de empresas de embalagens biodegradáveis aí dentro dos próximos três ou quatro anos. Essa foi a Terra Verde, um empreendimento que aposta em produtos sustentáveis para ganhar o mercado. No próximo bloco, nós vamos analisar o modelo de negócio com o especialista Ronan Mairesse, especialista em vendas, gestão de pessoas e relacionamento com cliente. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta, o intervalo foi rapidinho, hein? O Soluções Criativas continua, e no bloco anterior, nós conhecemos a história da Terra Verde, um negócio que surgiu da iniciativa dos biólogos Guilherme Henrique e Paloma de Lis. Eles criaram o Copo Verde produzido com material biodegradável, que é um sucesso de vendas. Para analisar o negócio, nós convidamos o Ronan Mairesse, especialista em vendas, gestão de pessoas e relacionamento com cliente. Oi, Ronan, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Márcio? É um prazer novamente estar colaborando aqui com o canal Empreender, que ajuda tantos empresários, microempresários do Brasil inteiro a absorver esses conhecimentos, se inspirar e tomar atitudes e decisões que levem, então, o crescimento do Brasil. Nossa missão é essa, é ajudar o empreendedor e também ajudar quem tem o sonho de ter um empreendimento. Afinal de contas, quem não sonha em ser o próprio chefe, mas para isso dá um pouquinho de trabalho, né? Ronan, o Guilherme conta que a ideia inicial de implementação da Terra Verde surgiu quando ele e a esposa, Paloma, foram desligados dos empregos na SLT, eles eram contratados por uma empresa. É possível ser criativo em um momento como esse? Assim, é um dos melhores momentos, Márcio, porque o processo criativo é toda uma questão mental, né? Então, quando a gente fala de alto desempenho, é fazer o que é preciso com o recurso disponível sem arrumar desculpa. Então, você perde o emprego, você não tem mais aquele salário todos os meses e você precisa agir para poder colocar, então, as contas em dia, comida na mesa. Então, nada melhor do que um momento de pressão, de tensão para a mente se expandir, ela abrir e você buscar, então, oportunidades, né? Porque você amplia o foco. Para você ter uma ideia, Márcio, quando a gente fala de flow, que é o estado de fluxo, nós usamos na psicologia do esporte, por exemplo, eu trabalho também com esporte, você só consegue chegar em estado de fluxo se tiver dois elementos. O primeiro, você tem que ter competência no que faz e os dois eram competentes, tinham conhecimento, eram biólogos e dois, para chegar no estado de flow, você tem que procurar colocar um desafio, algo que esteja incomodando e você tem que resolver aquilo. Então, eles entram em estado de fluxo e tiveram uma ideia genial. Renan, você falou uma coisa muito importante, uma palavra-chave, que é conhecimento. Todo empreendedor tem que conhecer o seu negócio e se ele for um especialista, é melhor ainda. Nesse caso, você concorda que isso ajudou para que eles fossem um sucesso na empresa deles? Afinal de contas, além de conhecer a área, eles também buscaram conhecimento nessa área de sustentabilidade. Até o Guilherme, que a gente viu na matéria, ele é especialista em sustentabilidade. Ótimo. No mundo corporativo, nós estamos falando muito sobre hard skills e soft skills. Então, não adianta você ter um hard skill, que é o conhecimento, um doutorado, se você não tiver o soft skills, que é a atitude, determinação, força de vontade e disciplina. Então, você pega o caso dele, juntou os dois. E quando esses dois se juntam, o profissional fica praticamente imbatível. Então, o conhecimento que ele tem foi essencial para ele enxergar oportunidades. Se ele não tem esse conhecimento do mundo, da sustentabilidade, de como ele pode ajudar o planeta a ser mais sustentável, jamais ele teria essa ideia. A ideia, ela não iria acontecer do nada na cabeça dele. Então, o conhecimento, ele é essencial. E eu falo muito para os empresários que eu trabalho, nas palestras que eu tenho feito para o Sebrae, busca conhecimento, busca entender como é que funciona a inovação, como é que está esse mundo do business, dos negócios, inteligência artificial. talvez você não vá colocar em prática agora a inteligência artificial, mas você tem que estar lá no meio de quem está falando sobre isso. Porque cada negócio, Márcio, tem uma peculiaridade, tem uma maneira de se pensar. Não existe uma fórmula pronta, mas existe uma metodologia que você pode aplicar para ser criativo e para inovar na sua empresa. É, tem que ficar sempre antenado, né? A tecnologia está se desenvolvendo a cada tempo, está aumentando. Então, eu acho que a grande essência disso tudo é realmente estar conectado, é estar ali no entendimento do que está acontecendo e sempre se atualizar, né, Rona? Essa é uma coisa muito importante. E outra coisa que eu queria saber de você é com relação ao mercado. Esse conhecimento passa por isso. Então, como é que o empreendedor pode identificar um mercado ideal para ele? Quando a gente fala em solução criativa, a gente está falando de um problema que existe, mas nem sempre aquele problema que você vai resolver, ele vai se tornar um grande negócio, talvez vai resolver temporariamente, não é o caso do Guilherme da Paloma. mas em todo caso, como é que fica essa questão de entender como é que funciona o mercado? Como é que ele pode atuar para que ele possa se desenvolver e ter uma empresa consolidada e, é claro, uma empresa que dure muitos anos e que permaneça? Prospere, né? Então, primeiro, você tem que ter um posicionamento. Vamos pegar o caso dos dois. Eles são da área da sustentabilidade, eles tinham esse conhecimento, viram uma oportunidade e colocaram em prática. Esse processo criativo, ele funciona quando você consegue observar as coisas que estão acontecendo e começa a pensar em ideias sem julgamento nenhum. Esse é um ponto importante, Márcio, porque quando a gente está criando uma ideia, como é que funciona o nosso processo mental de criação? Você está ali escrevendo um texto, vamos imaginar, você está escrevendo um texto e se você começar a querer corrigir o português nesse texto, você quebra o seu processo mental de criação. O texto, depois você arruma o português, pede para um professor de português corrigir, um assessor de imprensa corrigir, mas o processo mental de criação, ele tem que ser focado e aí vem um ponto interessante, por isso que eu falo do posicionamento. Esse mundo que a gente vive hoje, ele nos convida a cada segunda distração. Eu estou aqui agora dentro do hotel, estou quietinho, eu tive que avisar o pessoal da recepção que eu ia dar uma entrevista, desliguei o meu celular para que ninguém me ligue, para que eu pudesse focar no que eu tenho que conversar com vocês hoje. E o processo mental de criação, ele é exatamente igual. No momento que esses dois, eles saem da empresa, eu tenho certeza que eles pararam, relaxaram e começaram a ter essas ideias. Então, você que está me ouvindo que é empreendedor, não vai ser na correria do dia a dia que você vai revolucionar a sua empresa. Você tem que parar, tem que parar, tem que ouvir outras pessoas, tem que ver o que as outras empresas estão fazendo e começar, como a gente brinca com os mais jovens, viajar. É um processo de pensar sem nenhum tipo de julgamento. Eu pego o exemplo, Márcio, do Bill George. O Bill George foi CEO da Meditronic. Quando ele assume a Meditronic, ela estava, na época, com capital de mercado de um bilhão de dólares. Ele sai, depois de 10 anos, a empresa com capital de mercado de 80 bilhões de dólares. E naquele período que ele ficou, a primeira atitude que ele teve foi reunir os vice-presidentes, os diretores mais importantes e ele saiu com essa galera para pescar. Aí, veja bem, se você fala isso para um empresário hoje, de repente vai ser, você é louco, ele assumiu uma empresa, estava quebrando e foi pescar. Sim, porque no momento que você relaxa, no momento que você conversa, você começa a ter as ideias, as coisas vão surgindo com maior facilidade. Então, você tem que sair desse processo de tensão, de agitação, se você quer enxergar uma possibilidade legal de negócio. Ronan, sabe que você deu uma dica agora que eu achei muito importante? Que foi o processo de criação. Porque tem gente que acha que criação é um dom, que se a pessoa não nasceu com isso, ela não vai conseguir. E você deu aí um processo que a pessoa pode fazer para ter essa criação, que é focar no que está fazendo e esquecer os detalhes naquele momento. E também esse último detalhe que você colocou, que é botar a cabeça no lugar, respirar, entender o que está acontecendo para depois tomar atitude, até mesmo se for o caso de abrir um negócio. E quando tudo isso vai se desenvolvendo, o negócio se torna grande. Nesse caso, Ronan, quando é que a pessoa, quando é que o empreendedor pode entender que o negócio dele pode ser um negócio nacional e, por que não dizer, também internacional? Bom, essa é uma resposta que vale um milhão de dólares, que o pessoal está buscando. Primeiro, o teu negócio tem que resolver problema. Se ele não resolve um problema, ele não tem uma solução, não é responsável para encontrar uma solução, não dá prazer ou não dá sucesso para o cliente se sentir, porque o processo psicológico de compra do cliente vem nesses quatro pilares, ele não vai chegar muito longe. Agora, quando ele consegue resolver problema, despertar sucesso, encontrar solução, e ele é um visionário que não tem medo de empreender, de escalar esse negócio, ele tem que buscar, então, ajuda, principalmente ajuda, e isso é um ponto importante, Marcio, porque o ego não permite, por isso que dentro da liderança, o principal elemento que a gente olha nos líderes, quem traz é Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, é a humildade, você tem que ser humilde em saber ouvir, saber buscar a opinião contrária, entender que não existem mais certezas, isso é um ponto-chave, as crenças, o software mental que nós temos instalado desde pequenininho, faz com que a gente tenha umas certezas enraizadas que fazem com que a gente não enxergue as possibilidades, por exemplo, eu vejo empresários no dia a dia nas minhas palestras que eu tenho feito com ideias maravilhosas, mas está ele trabalhando, a esposa, um filho, máximo um, dois funcionários, e ele não quer crescer essa empresa porque ele fala que ter funcionário é uma coisa ruim, está a crença enraizada, se ele quebra essa crença, ele vai conseguir crescer, então para poder pegar um negócio que hoje está tendo sucesso a nível regional ou em nível de bairro e transformar ele num negócio, talvez como você falou, a nível nacional, a primeira coisa que tem que mudar é a cabeça, é a mente, vai fazer terapia, vai buscar um coaching, vai buscar uma consultoria, busca ajuda do Sebrae, busca ajuda das pessoas que estão mais próximas de você que entendam de negócio, esse é um ponto interessante, sabe Márcio, eu brinco muito com a galera das faculdades, que eu dou muita palestra em faculdade, eu digo sempre para as meninas, meninas, você está com problema com o namorado, não vai pedir ajuda para a vizinha do lado que foi divorciada cinco vezes, pede ajuda para alguém que está casada há muito tempo que sabe onde é que o calo dói, então a gente tem que parar com essa história de perguntar para a pessoa que a gente mais ama, que a gente mais confia, mas que não tem conhecimento nenhum da área, meu pai por exemplo, as empresas que meu pai teve ele quebrou, infelizmente não deu certo, agora quando eu quero perguntar sobre criação de filho, eu vou perguntar para o meu pai, porque ele foi um grande pai. Ronan, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, viu, e seja sempre bem-vindo, a gente está aqui com as portas abertas para você sempre. Prazer é todo meu. Soluções Criativas fica por aqui, você que acompanhou a gente, obrigado pela sua audiência, se você perdeu algum ponto do nosso programa ou então você quer assistir novamente, é só buscar a gente lá no YouTube, Canal Empreender, combinado? Então continue ligadinho com a gente, Canal Empreender, assistir, já é um bom negócio. A gente se encontra, tchau! Tchau!